Recentemente, eu comecei a ter problemas para dormir. E eu mori por 14 anos. Segundo ano do ensino médio. Foi mal. E eu realmente não entendo namoro. Essa é a noite, você sabe? A hora da liberdade. Você nunca fica satisfeito se não liberar tudo, sabe? Ei, você tá indo pra casa? Ah, então eu vou te ensinar. Eu me jogo, jogo, e não volto, caio sem parar. Não me importo, então eu me jogo, jogo, e nem olho, sei que é o fim. Estamos sós, mas nada temos. Mais livres podemos ser. O melhor sabor é o que te faz feliz. É, 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 é.